Olha o Visu não liga pro Cash Jordan Azul combina com a Q7 Tô de Juju, Beat fala I love you Hoje o Sumorela é joga Olha o Flash! Mata esse cara no trap! Mata esse cara no trap! Faz a pô! Olha o Flash! Mata esse cara no trap! Mata esse cara no trap! Mano vou rimar com a mão no bolso mas cê sabe que eu já sinto faro Até porque né meu truto cê sabe que agora eu disparo Quer que eu rime mais alto mas sabe que eu já sinto faro Rimando com a mão no bolso pra engatar a argatilhada e matar o Bolsonaro Sabe que rimando agora que infelizmente cê se fudeu a mão no bolso Seu verso é esboço, tem falar de bolso, hoje cê tá no meu Sabe que o brilhos veio agora pra matar Pois infelizmente o nível de construção subiu tanto que cê nem vai ter pra trocar Eu não vou ter pra trocar é o que cê tá falando mas cê sabe que esse é o esboço E o menor que sofreu um tiro Tava com o celular na cinta porque não tinha bolso E aí? O que cê fala cuzão? Fala o que cê pede pra mim Enquanto você sabe meu mano que eu vou chegando rimando até o fim Celular na cinta tudo bem vou além esse é o dilema Celular na cinta agora bala blinda dou pré vai perder então sinta pena Rima é boa agora já convém no lamento Enquanto minha rima que convém a sua é levinha sopra e vai com vento Sinta pena quem tem pena é galinha Suavidade meu mano cê vem Até porque vou te explicando um as ideias que eu já vou além Cê fala de sinta pena quem tem pena é galinha mas cê sabe que eu vou além E quem tem dó é piano e na batalha eu virei Beethoven Quem tem dó é galinha Mas aqui a minha rima é nu e crua Mas nem se você fosse o Cebolinha você atravessaria a lua Sabe o que eu já vou fazendo É isso os brabo na voz O bagulho é louco Barulhos barulhos pra quem gostou das rimas do Dupre Diferentemente barulhos barulhos pra quem gostou das rimas de Breno Brenos 1 a 0 por vocês Irmão você é monstro Pode crer Brenos 1 a 0 e tudo que vai Volta Vai puxar um grito aqui Vai puxar um grito aqui Vai puxar um grito Salve família vou puxar um grito aí Cês gritam sangue ó É dois monstros na final Nada visto como antes O que cês querem ver Sangue É dois monstros na final Nada visto como antes O que cês querem ver Sangue Hoje esse cara é expulso da batalha Então no momento está banjá Porque cê fala até de galinha no seu Instagram Você está na granjá Eu não sei mas sabe que eu já faço verso Rima que é boa que eu sou controverso Na verdade eu sou controverso Que o meu oponente faz e vira outro universo Eu não tô no Instagram Sabe mano que eu sou MC Você fala de Instagram já jogando na seleção Eu tô no Instagram já com Mari Isso que você nunca vai entender Suavidade mano que as ideias não é bacana Só que esse cara não aguenta fumar e nem beber Fica chapado de Instagram já Mari Juana Fernando Pessoa Que mano você é Mari Não sei se exatamente você é do Fernando Pessoa Quebro todas suas caras o Breno Zé Amagri Tá vendo que você não tem Rima que é boa né meu mano assim Cê fala de seleção a culpa é minha Se cê vê os versos e eles são ruins Fala de Fernando Pessoa Suavidade mano sabe que eu caio pro bang Só que esquece meu sobrenome também tem pessoa Então o talento tá no meu sangue E aí Suavidade mano sabe que você dá pala Falou de cebolinha do rap nós te barra Mas no caso contrário do rap nós te bala Na verdade você é um João Pessoa E mano agora que eu vou além Eu introduzo na batalha agora eu te reduzo João Pessoa vai virar João Ninguém Cê vê só que o Breno Zé bem mais potente Mantendo o verso certamente Que é mais frequente mostrando que eu sou mais inteligente Eu viro um João Ninguém Representa a família tu é um clabaço Mas pra ajudar os amigos dele que tá no chão Ele dá um A de João sem braço Ae Cê sabe que agora nós já se vingas Cê fala de João Pessoa Eu faço rap pro estado até na Paraíba Terceiro 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 Agora foi caralho Terceiro round na casa O que? Eu falei isso aqui É Quem é paraíba E aí Último grito hein rapaziada Que meu bagulho é louco ó Batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho Eita desgrama Batalha dos estudantes é a mais brava da cidade Só tapa de qualidade Só tapa de qualidade Falei Falei de João Pessoa ou de João sem braço Mas cê é um palhaço Sabe por que essa geração tá triste? Porque é a geração de João sem abraço Aí fica difícil pode falar Sinceramente mano cê sabe Que agora eu não vim ser João sem abraço Porque o meu carinho na roda não cabe João sem braço na verdade é você Pois de ganhar do Brenos hoje você foi impedido É porque rima no bolso é um soldado E tá sem braço por isso que a sua rima não faz sentido Irmão o Brenos veio aqui pra te matar Nem quero citar essa escrita agora na sessão Mas certamente hoje comigo sabe cê não vai peitar Tudo bem a minha rima não faz sentido Suavidade mas agora você é cuzão Você percebeu que eu não gosto de agressão Por isso que na vida sempre tô o contramão Ae Pode ir pra cê sabe que agora eu faço assim Fazendo freestyle no sapatinho Esqueci a última rima do fim Só que tudo bem cê sabe a rima do fim Rima que é boa agora aqui Que eu já faço infelizmente Cê sabe que no verso comigo você não vai aguentar aqui Pois infelizmente você sabe que eu já vou fazendo o verso né meu mano Rima no agora que você é ibope Contramão que eu faço é só no GTA Contramão de Zen em torno Enganando os cop Pode ir pra mas cê sabe que essa é a parada Ele tava jogando na no GTA Veio pra batalha Cheat da decorada Pode ir pra Suavidade mas não sabe que cê é um cuzão É batalha de alto nível É no aumentativo Então pra você aqui é o último batalhão Tá bom Não consuma o Brenos com um policial Rimando essa rima agora dói Só que igual no GTA cê é pego pela policial Na batalha hoje cê perdeu playboy Uoooooo Sabe que rimando agora que você já entendeu Ou se você quiser trocar o azul pelo vermelho O Brenos afinal cê se fudeu Não confunda ele com um policial Aqui eu to na moral Por isso sabe que cê tem déficit Não confida ele com um policial Fica difícil cê só joga festivo no Minecraft E aí Aqui pá Suave truta sabe que agora eu to no sapatinho É Minecraft Vou ganhar a batalha ganho um boné E no domingo eu vou pro bloquinho Ooooooo Ooooo 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 Claro que esse cara jogando até o Minecraft Sabe porque que seu verso agora não foi atrativo Então se prepara o seu pau no custo Um MC de construção que to no modo criativo E aí Ooooo Sabe porque que você é mais ou menos Ó minha pupila eu subi na Minecraft Cê perdeu pro Hero Brenos Rapaziada na moral Muito obrigado a vocês que ficaram até o final Mas a gente vai ter que botar isso em consciência pra um só Grita em mesmo mano Quem vocês acharam melhor na noite Quem começou foi o Dopré Barulhos barulhos pra quem gostou das rimas do Dopré Ooooo Diferentemente barulhos barulhos para as rimas de Breno Ooooo Ooooo É isso ó Outro bagulho A gente cortou aquela porra de chuveirinho Porque tava machucando os MCs Vamos dar uma segurada Chega no mano e fala Parabéns aí irmão pra caralho Sem esse bagulho de dar tapa forte Então mas é o seguinte O Brenos é o grande campeão da noite Muito barulhos pro Brenos aí Ooooo Barulhos pro Dopéu E aí vai mandar freestyle Bolezinho Vai mandar freestyle Nem cabe cara E fica todo mundo pra gente tirar nossa foto oficial E todo mundo encosta no bloquinho da breakout domingo que vai estralar Se você for solteiro você vai estourar Se você tiver acompanhado você vai estourar Todo mundo vai estourar E é isso mesmo cara Vai estourar com a sua minha Segue o TV na batalha TV na batalha hoje A Dix Vamos seguir a Dix também E é isso quebrada tamo junto Barulho pra vocês aí antes do freestyle Ooooo 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 Tá chegando O pessoal pensou Nosso Brenos parou Talvez na batalha ele volte pior Mas vocês tem que entender que eu sou tipo Zenkai E eu paro mas mano eu volto melhor Eu paro pra treinar da Omas estudar da literatura Pra eu não vir aqui e falar bosta Pra eu realmente chegar aqui na batalha Olhar pro rosto de vocês e falar porra eles gostam Eu não quero chegar aqui em taivão Sabe que mano eu já fui compreendido Eu quero que o tempo que eu não batalhe Seja que demonstre que não foi um tempo perdido Ooooo Eu nunca sei fazer essa porra de freestyle do campeão É porque Deve ser porque eu nunca sou o campeão Caralho eu sempre fico nessa dessa mesmice Mas agora fala pra minha Edo Pre Faz o freestyle do vice Aí eu vou chegar desenrolando mano mas Mas tudo bem vocês sabem que eu vou chegando meu mano É por isso que eu nunca dou falha Agora os cara vem e puxa grito de fatale Vocês fazem isso pra mim na batalha É isso rapaziada